E aí moçada, tudo bem com vocês? Hoje é dia de pegar a estrada de novo Eu mais Camilinha Agora a gente tá fazendo um café aqui, né amor? O que você tá fazendo? Te chamando pra colocar o leite do pacote pra caixa Eu não vou fazer nada, tu não manda em mim Depois tu vai desligar a câmera Ai, ela quer me agendiar E aí? Anda, tem que me ajudar Faz aí mulher, meu Deus Isso é coisa de mulher Eu quero mandar um abraço pro Júlio Queridão lá que recebeu a gente Pessoal muito, gente boa, muito querida Abriu a porta da casa dele pra gente Sem conhecer E realmente foi maravilhoso Estamos em Colônia del Sacramento Não sei se é assim que se fala Mas é engraçado Como é seu nome? Sofia Ela coleta as chifras de cigarro na rua Aqui em Colônia del Sacramento Olha só Olha que atitude nobre Que no Brasil às vezes nos falta Sofia tem quantos anos? 18 18 anos Apenas de idade E tá aqui fazendo um bem grande Muito grande pra Colônia del Sacramento Que orgulho te conhecer Parabéns Tão jovem Com uma atitude tão bonita Aproveito pra dizer que estaria bom Que não que os recolham Mas que não os tirem É verdade Que em vez de termos o trabalho de recolher Que as pessoas não joguem ao chão Para que esse trabalho nem seja feito, né? Por falta de necessidade Perfeito, perfeito Aqui ó, encontramos uma família viajeira Americã Olha que lindo Ó, lá em amarelo Em Deus não existe casualidades Existem propósitos Aqui no Uruguai Em Colônia do Sacramento Nossa última cidade A gente tá atrás de projeto social Ainda Ainda Porque nós somos brasileiros E não desistimos nunca É verdade E aí tá muito difícil Mas a gente conseguiu entender um porquê